O Invocador foi reconectado. Bem-vindo, Salmonos Rift. 30 segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. First Blood. Um, não temhy da palestra. Um, não temhy da palestra. Um, não temhy da palestra. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A torre da igreja é muito destruída Infurecido Eu vou te salvar, eu vou te salvar Eu vou te salvar, eu vou Impacável Lendário Muito salvo, sim Eu vou te salvar Eu vou te salvar A equipe da menina derrotou o gol. Lembrando. Lembrando. A torre da equipe da menina foi destruída. A torre da equipe da menina foi destruída. Lembrando. Lembrando. A torre da equipe da menina foi destruída. A torre da equipe da menina foi destruída. A torre da equipe de Amélia foi desnumida. Não, não, não! Não, não, não! A torre da equipe de Amélia foi desnumida! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Neutralizado. Ah A equipe vermelha derrotou o dragão Neutralizado Nem valeu Ah Willow Não me deixe O invocador saiu do jogo O invocador foi reconectado O invocador saiu do jogo O invocador saiu do jogo O invocador foi reconectado O invocador saiu do jogo O invocador foi reconectado O invocador saiu do jogo O invocador saiu do jogo Hanley Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.